Fala pessoal, hoje eu estou pronto pra preparar mais um pratão pra vocês e sempre que a gente pensa em fazenda, a gente tem algum prato que remete a uma memória que tá guardada lá no seu coração, né? E essa aqui é uma receita que tem uma memória sentimental muito legal pra mim. Aprendi essa receita no interior de Alagoas com um fazendeiro chamado Domício Silva, grande cozinheiro, e é um feijão a pião. Vamos fazer? É muito fácil e uma delícia. E esse aqui é um pouco diferente e leva os deliciosos produtos, que tem muita qualidade, os produtos da Aurora. Linguiça calabresa, linguiça portuguesa, paio, lombo suíno, costela suína e bacon. Não tem como ficar ruim, né gente? Só produto delicioso. Então vamos lá. Aqui eu já tenho o feijão preto, que eu deixei ali de molho e tirei a água do molho, tá? A gente não utiliza essa água, simples assim. Ó, já vou colocar o feijão na panela aqui, tá pessoal? E agora nós vamos pra costela. Essa costela suína eu adoro da Aurora, porque ela tem bastante carne, extremamente fácil de cozinhar, deliciosa. E eu vou cortar ela em pedaços menores, tá? Separando aqui entre os ossos, tá vendo? A gente tem os ossos, eu vou separar de duas em duas, tá? Eu acho que fica uma porção mais legal quando a gente tá fazendo feijão assim. Já vai direto pra panela. Agora vamos colocar as linguiças. Sabe qual é a grande vantagem? Se você não tem um fogão a lenha, como a gente tem na fazenda, pra fazer esse feijãozinho ficar com aquele gosto defumado, a gente usa as linguiças. E o bacon também, que eles são defumados pela Aurora naturalmente. Você sabia disso? E utiliza carnes selecionadas de altíssima qualidade. Então, vai lembrar muito aquele feijãozinho da fazenda. E ó, como vocês viram, elas são bem versáteis e podem ser utilizadas em diversas receitas. Inclusive, tem petisquinho melhor do que uma linguiça cortada acebolada. Eu adoro, deu uma água na boca. Daqui a pouco vamos fazer uma pra gente, hein? Vamos lá. Mas vamos voltar pra receita. E vamos colocar cebola. Eu tô colocando aqui tudo sem refogar. Por quê? Porque primeiro a gente vai cozinhar esse feijão aqui com as linguiças, a costela. E depois a gente vai fazer um refogadinho super especial pra finalizar esse feijão. É o truque desse feijão apião. Então, gente, ó. Alho, tá? Alho, cebola, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de cominho. É um toque especial pra esse feijão. Folha de louro. E essas carnes selecionadas da Aurora, todas dão um sabor e um toque muito especial pra sua receita, tá? Você quer ter um prato finalizado, delicioso? Tenha produtos de qualidade. Beleza, a gente já tá com tudo aqui prontinho. Agora a gente vai colocar água. Sempre pensar que a água, pra fazer o feijão na panela de pressão, ela tem que estar pelo menos dois dedos acima do feijão, tá? Então, ó, vamos tampar a panela agora. Fogo médio-alto. Assim que pegar a pressão, abaixa o fogo e deixa cozinhar por 25 minutos. Feijão vai ficar perfeito, costela vai ficar soltando do osso. Delícia, não posso esperar. Agora a gente tem uma panela aqui que eu já esquentei e vou colocar primeiro o bacon Aurora. Delicioso, defumado naturalmente. E ele vai trazer um pouco dessa gordura que a gente vai precisar pra refogar a cebola e todos os outros ingredientes. Agregando, obviamente, muito sabor. E ó esse barulhinho, ó. Vamos agora refogar esse bacon aqui. Deixar ele soltar essa gordura dele. Se você quiser, pode colocar um fiozinho de azeite de oliva, mas ó, nem precisa. Na própria gordura do bacon. Tem coisa mais cara de fazenda do que você cozinhar na gordura de bacon? Não tem, né? E aqui eu tenho o lombo Aurora, que eu cortei em pedaços assim, ó. Tá? Pedaços maiores. Pra que depois, quando você dá uma refogada nele, ele diminui um pouquinho. Fique um pedaço legal, bonitão. Então já vamos diretamente colocá-lo junto com o bacon. Pessoal, o bacon já fez o seu trabalho aqui. O lombo tá incrível. Eu vou agora tirar um pouquinho do excesso da gordura, tá? Inclusive, por favor, não despreze essa gordura. Não jogue fora. Guarde-a, porque essa gordura você pode utilizar pra saborizar várias preparações. Vai fazer um franguinho? Coloca um pouquinho. Dá pra fazer uma farofinha? Põe um pouquinho, guarda no potinho. Tenho certeza que você vai usar muito. Agora eu vou colocar todos os outros ingredientes. A cebola, o alho, ó. Aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça. Eu vou cortar ela, inclusive, em rodelinhas. Vou colocar lá dentro. Se você não gosta de picância, não tem problema. Não precisa colocar, tá bom? Eu adoro. Então, vamos lá. Temperar com um pouquinho de cominho também, como a gente utilizou lá. Um pouquinho de pimenta-do-reino. Gente, aqui são os temperos que eu aprendi lá na roça, lá na fazenda. Se você quiser, pode colocar outras especiarias, tá? Se você não gosta de cominho, não tem problema. Não precisa pôr, mas dá um sabor muito especial. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta-do-reino. Um pouquinho de cheiro verde. Mistura bem. A gente vai dar uma leve refogada aqui. O feijão já tá pronto lá dentro. Agora é só finalizar nossa receita. Feijão pronto, refogado pronto. Agora ó, um segredo desse feijão a pião. É que eu vou tirar aqui ó, duas conchas desse nosso delicioso caldo do feijão, que ainda não tá tão encorpado, né? Quando a gente vai fazer em casa, o que a gente faz? Tira um pouquinho do feijão, bate, põe de volta, deixa o feijão engrossado. Aqui não, a gente vai fazer com farinha de mandioca, que é o truque. Ó, já vou colocar o feijão com caldo, com a costelinha, com tudo aqui dentro. Hum, gente, olha que coisa mais deliciosa isso. Tenho aqui abóbora e machixe. A abóbora, ela tá pré-cozida, inclusive ela tá pré-cozida com casca. Se você higienizar bem limpinha essa casca da abóbora, pode cozinhar com casca mesmo. Tem muito mais vitaminas e você não desperdiça, aí é uma delícia. Já vamos colocar aqui dentro a abóbora, tá pré-cozida al dente, tá? Ela vai terminar de cozinhar dentro do caldo do feijão. E também o machixe, o machixe tá cru. Vou colocar aqui dentro, pra que ele cozinhe, mas ainda fique com textura. Vou colocar farinha de mandioca aqui no caldinho de feijão que a gente tirou. Vou dissolver, quase como se a gente estivesse fazendo um pirãozinho, sabe? E isso aqui a gente vai utilizar pra engrossar o nosso caldo. Tá pronta a receita. Agora, vocês perceberam que a gente não temperou o feijão com sal, antes de levar na panela de pressão, porque senão ele fica difícil de cozinhar. Então no final agora, prova e acerta o sal. Nosso pirão vai aqui, que é o diferencial desse nosso feijão a pião. E ele vai engrossar o caldo. Não põe tudo de uma vez não, tá gente? A gente vai colocando um pouquinho, vai mexendo e você vai sentindo como fica o seu feijão. Sua cremosidade do feijão. Que coisa mais linda. Então ó, cheiro verde, acerta o sal e tá bom. Agora vamos empratar essa maravilha. Vou começar aqui com a bela de uma couve mineira, que eu adoro. Pouquinho de arroz. Inclusive, gente, tem uma polêmica aí, que o arroz é por baixo ou por cima do feijão? Aí vocês me respondam através do R7, das mídias sociais, porque eu quero saber. Porque pra mim é sempre um arroz por baixo, mas tem gente que gosta por cima. Um pouquinho de farinha ou de farofa, como você preferir. Eu gosto de colocar vinagrete, que eu acho que tem tudo a ver com feijão a pião, assim. Põe aqui no meio, ó. Esse prato é uma delícia. E obviamente, laranja, né? Como a gente faz na feijoada. Então ó, tem uma laranjinha aqui, cortada, supreme. E agora a estrela, esse feijão cheio de sabores. Com esses sabores incríveis da Aurora. Vamos ver como é que tá? Pessoal, ó. Vou pegar aqui só o feijãozinho. Vou colocar em cima do arroz, conforme eu falei. Senão minha mãe briga comigo. E vamos pegar todas as carnes. Gente, muito sabor isso aqui. Um prato de respeito, um prato de fazenda. Feijão a pião, cheio de sabores, o defumado, cheio de texturas e cheio de história. E ó, quando for cozinhar, por favor, pense sempre em ingrediente de qualidade. Isso é importantíssimo pra sua receita ficar deliciosa. Lembrando que a Aurora faz com gosto tudo o que você gosta. E gente, eu vou ficando por aqui. Me marquem sempre nas receitas que eu quero ver como é que ficou esse seu feijão a pião. E a gente se vê sempre por aqui. E agora eu vou comer isso aqui tudo. Tchau, tchau.